Benzema, olho no francês, tá que tá no começo do campeonato, não para de fazer gol, não saia daí, fique ligado, na EA Sports. Vamos nessa, a partir de agora a bola já vai rolar e a expectativa é de um bom jogo por aqui, estamos aqui eu, Gustavo Villani, com Caio Ribeiro nos comentários para todas as emoções do jogo, La Liga Santander chegando em instantes, fique ligado, tô achando que o jogo aqui promete, a atmosfera é de jogo bom. Eu sou um cara otimista, tô sempre assim Villani, acho que vai ser um jogo movimentado, intenso. Com o 19, Rodrigo Eli, com o 15, Aciane, com o 3, Gonçalo Guerrero, e com o 16, Luis Suárez. E aí Vamos, 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 que esto empieza já. Apita o árbitro, começa o jogo, vamos nessa. Bora, Villani. Bora, Villani. Opa, carrinho imprudente, falta dura, falta marcada. E mal começou o jogo, já tem amarelo, Caio? Arbitragem já tá dando recado, não vai aceitar esse tipo de entrada. Faz a defesa, tem sobra. E a jogada não rende, sem perigo. Dá dividida, limpa na bola. Cortou, dá ponta pro meio. Atento, o goleiro defende. Chega pra travar. Eu vou ficar de olho no Benzema, Caio Ribeiro. Quero te ouvir, destaque pra ele. É matador, Villani. E é pra passar na frente. Trabalha bem, Courtois. Federico Valverde. Lei da vantagem, segue com o Modric. A bola troca de lado. Caiu, o Real Madrid vem de vitória. Vem de vitória no confronto com o Sevilha. Foi pela diferença mínima. Placar de 1 a 0, jogando em casa, Villani. E pelo futebol que eles apresentaram, eu acho que eles vão buscar e conseguir mais uma vitória hoje. Vem por elevação, atenção, olha o perigo. A jogada tinha potencial, mas não foi desta vez. Veleiro. Eles se mandam no ataque. Intercepta, Mário, passe! Vinícius Júnior. Vinícius Júnior não viaja. Perdeu. Robertoni. Retoma a marcação. Bem na bola. O Real Madrid peca na precisão. Outro passe errado. Bola para o Benzema. Aí a chapa esquenta. Pegou bem. Leu o cruzamento. Foi decidido. A retranca está armada. Estão chamando o adversário para o campo deles. Perdeu a posse da bola. Atenção. Pode vir perigo no ataque. Cortou para dentro. Tira mal a bola do cruzamento. Segue o ataque. Manda direto para fora para livre da defesa, Caio. E foi um lance bonito, Vilani. Arriscou de vôlei e pegou bem. Pena que ela acabou saindo. Luiz Soares. Ótimo. Desarme. Interrompe o ataque. Apinta o árbitro. Falta do jogador do Real Madrid. Foi esperto. Se antecipou bem e cortou. Vai para cima. Deixe a marcação falando sozinha. Defesa tranquila. Sem susto. Nem precisava desses números para saber que estava tendo pouca finalização, Vilani. Os times precisam mudar o jeitão de jogar. Ir mais para cima. Se arriscar. Se não, vai ficar no 0 a 0. A defesa aparece e acaba com a festa. O árbitro prefere deixar o jogo correr. Aplica a lei da vantagem. Vamos nessa. Sobra campo. Vem o contra-ataque. Impedimento. Tinha chance de marcar. Não fosse a maldita pressa. Recupera a posse da bola. Boa progressão no ataque. Manda. Na direção do gol. Não. Tanta presunção. Dali não dava para bater, Caio. Não tinha ângulo para o chute. Acabou mandando muito longe do gol. Para mim, devia ter tentado outro tipo de jogada. Sobe a placa dos acréscimos. Só mais um minutinho. Vinícius Júnior bateu. Sou o apito. Pela última vez na primeira etapa. Intervalo de jogo. Primeiro tempo acabou. Caio, a gente sabe que o Benzema pode fazer muito melhor que isso. Olha os números aí, Vilani. Desempenho abaixo do normal. A marcação anulou ele no jogo até aqui. Ele tem que se movimentar mais para receber a bola e tentar desempatar. O Real Madrid dá a saída. Vamos então para o segundo tempo. Rouba a bola na boa laboral. Na defesa. Meleiro. E vem ataque. Atenção. Não deu ataque. Eles perderam a bola. Sofre a falta o árbitro ligado no lance. Aplica a vantagem. O futebol ao vivo está em casa na EA TV. Não perca a nossa programação do Mundo da Bola. Uma partida que promete muita emoção e bom futebol, Vilani. Elas perdem a bola. Segue o jogo. O árbitro dá a lei da vantagem. É muito jogo ao vivo aqui na EA TV. A casa do futebol ao vivo. Você não pode perder. Eu estou esperando uma boa partida, Vilani. Potencial as duas equipes têm. Que chance é para fazer. E é gol. Karim Benzema. Ele mostra que tem o perfume que a bola gosta. No replay, o Benzema levou a melhor sobre a marcação. E para um jogador da qualidade do Benzema no mano a mano, é gol certo. Bateu firme e guardou. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Robertoni. Toca uma bola com paciência. Calma. Precisão para. Essa é até videogame. Trabalha bem, Courtois. Chegamos a marca de 15 minutos. Tocou por cima. É agora. Bateu. Gol. Para empatar o jogo. Que resposta rápida. É lá e cá, Caio. Um a um no placar jogo aberto. Camavinga. 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 Benzema com ela, carregando, descendo para o ataque. Suárez. Suárez. Bola enfiada. Tem chance. E é para passar na frente. Boa defesa. Esse é meu goleiro. Tem gente esperando para entrar. Sobe a placa. Tem alteração. Campeão em Madrid. Esto se anima. Sale o partido. Com o 15, Valverde. Lhe sustituirá com o 11, Marco Asensio. Escanteio curto. A bola fica por ali. Pega na marcação. 25 minutos. Segundo tempo. Tem muita coisa para acontecer. Boa recuperação. A posse de bola é deles. Avança bem. Ganha campo. Bateu na defesa. Pela liga de fundo. Escanteio. O jogo está parado. Vem a alteração. Bola curta. Pode ser ensaiada. Outro escanteio por aí. Bate curto. Quero ver. Bom desarme. Limpo. Só na bola. É arremesso. Eles recuperam na pressão a posse de bola. Dani Ceballos. Olha a chance. De contra-ataque. Sem falta. Repera na área. Robertoni. Valeu o esforço. Evitou uma saída. Torcedor não para. Faz a festa. Apoia. Quer a vitória. Até o último instante. Acreditando. O jogo está equilibrado. E o resultado é de empate. Vão tentar usar essa força do torcedor para vencer o jogo. Para na marcação. Para na marcação na hora H, Caio. Corte providencial. O gol estava certo. Salvou a pátria. Manda na direção. Manda na direção do gol. Atenção. Rebote. Chega para isolar. Mata a chance. Parabéns para o goleirão que mostrou serviço. Fez uma defesa difícil para impedir que ficassem atrás no placar nesse finzinho de jogo. Corta a defesa na área. A placa indica mais dois minutos. Marcação alta buscando o erro do adversário. Arbitragem encerra o jogo. Levanta os braços e apita pela última vez. Empatado. Assim o Real Madrid deixa o campo com um ponto na bagagem. A equipe não se ajudou hoje. Tem muito o que conversar para evitar outros empates desnecessários como o de hoje. Acho que ele jogou bem, Caio. Quero ouvir a sua opinião, Iacvali. Acho que ele foi decisivo com o gol que marcou, Vilani. Acabou sendo protagonista no empate do time. E aí E aí E aí